E o Bernardinho, você acha que foi um peso grande pra você ter saído de casa? Por exemplo, se fosse pra algum outro clube que não fosse com o Bernardinho. Pesou. Pesou o fato de ser ele e pesou o fato de eu ter recebido uma ligação da Fernanda Venturini na época. Nossa, toma aí pra você começar a sua carreira, tá? Meu Deus. Ela me ligou e falou, Fabiola, ela falou assim Fabiola, se o Bernardo tá dizendo que você tem um bom toque e que o Brasil precisa de levantadora alta, e se ele tá falando pra você que você tem condição pra isso, acredita nele, porque ele fez isso comigo. Era a Fernanda me ligando. Então eu não sabia, eu não sabia nem o que responder pra ela, quase falei pra ela, pô, comprei a minha passagem. Tô indo agora, sabe o que é que chega agora? Exatamente.